Este é o vídeo 2 da nossa chegada na cidade de Maceió e Alagoas Pra você que não assistiu o episódio anterior, então vai lá, volta o episódio Nós pegamos o ônibus de Aracaju e chegamos em Maceió E eu fiz um rolê monstro mostrando o centro comercial de Maceió E agora nesse vídeo, vamos tentar achar museu, shopping, praia, algo mais turístico Vamos sair daqui dos nativos e vamos buscar os pontos turísticos Segundo o GPS, aqui é o Teatro Municipal Construído na titulação do Euclides Vieira, Malta Não sei se é essa construção ou se é aquela parte ali Eu acho que é aquela parte que é o teatro Centro de Arte Contemporânea de Alagoas É um museu? Bora lá conhecer Tribunal de Justiça Eu acredito que essa parte de cá já começa a chegar às partes antigas Vamos ver esse saca Que mais Que mais Que lindo E tem capacidade de 650 650 pessoas Grande E aqui do lado do teatro principal, pessoal, tem um teatro de arena Que é um teatro que na época da ditadura Que eles não podiam expor no teatro principal Criaram esse teatro menorzinho Capacidade de 160 pessoas 180 pessoas Já Sérgio Cardoso, não sei quem é Braulio Leite E olha que gravura linda Interessante, hein? Olha E outra informação interessante, pessoal É que aquela música que eu coloquei um pedacinho pra vocês Quando tava aqui dentro do SACA Salão Nacional de Arte Contemporânea de Alagoas Tem a ver com o bairro Que eu esqueci o nome Tirei um print Vou deixar aqui do lado Tá bom? Que a Blaskem Fez alguma coisa de mineração E começou a fundar as casas Daí todo mundo foi Saiu de lá Uma coisa doida, assim E é muito doida, assim, pessoal Você chegar numa cidade nova E ter pouco tempo pra mostrar tudo E eu tenho que me preocupar Onde eu vou dormir hoje Eu não sei se eu acho uma pousada barata Se eu durmo na rua Ou se faço que nem eu fiz Se eu fiz no interior Pego um ônibus Durmo no ônibus E vou para Um outro estado Por exemplo Eu ia dormir lá em Aracaju Ia ficar 90, 100 reais Pra dormir No hotel Com 100 reais Eu pegaria o ônibus Pra chegar aqui em Maceió Daí o que eu fiz? Eu peguei o ônibus Dormi no ônibus Tomei banho na rodoviária E o dinheiro que eu ia pagar no hotel Eu conheci Maceió Tô conhecendo Maceió, entendeu? Se eu pagar um hotel 100 reais aqui Se eu achar alguma coisa de 50 reais Ainda vai Não precisa descansar O vento Mas se eu não achar Possivelmente Compensa ir pra Recife Porque lá no próximo episódio A gente ir pra Recife Mas queria ficar mais um dia aqui Em Maceió Que tá muito interessante Quero fazer um tour pelas praias E me falar que tem umas praias lindas E hoje tá complicado Tá nubrado Tá chovendo Mas vamos caminhar aqui Vou sentir a hora da praia E olha aqui do lado, pessoal No caminho Outro mercadão de roupa Meu Deus do céu O que tem de mercado de roupa E artesanato Aí, pessoal Cheguei no mar Vamos ver se eu consigo ver Qual que é a pegada dessa praia Não tem quiosco Não tem nada Vamos ver esse mar Tentar atravessar agora, né? Pronto Tá ventando, hein? Maresia forte Vamos ver essa praia Caraca Caraca Que sujeira Areia branca Bem fininha, pessoal Olha o tanto de lixo Que doido Olha Que tristeza, olha Mas apesar de tudo O mar é lindo, hein? Olha Ele é um porto E ali é outro porto Olha que mar Verdinho, verdinho, verdinho E aí Bem... E aí E aí E aí E aí a água quente de uma feio a não posso sair de passeio tem para as praias paradisíacas já passei na pernambucana já comprei uma toalha e uma necessidade para colocar as coisas de beleza olha que falha se falasse linda aqui eu vou caminhar tem bateria só vamos dar uma apressada se eu ficar sem bateria e não vou conseguir achar os rostos e ficar os três pontos aqui então pessoal toque em jaraguá que ali tem um boi bumbá tá vendo tem um cavalo tem essa coisa pintada tem umas construções aqui que fica o centro pop que fala que dá auxílio aos moradores de rua quem chega na cidade da alimentação tem albergue tem albergue essas coisas mas não vou me meter deve ser complicado para caramba não quero chegar esse ponto eu vou ficar caminhando em busca de um hostel e é 30 40 reais diária e ficou mais tranquilo quem sabe não consigo fazer o artesanato e vender o pessoal de lá quem sabe né nós vamos caminhando tem mais uns três quilômetros a gente chega nos rostos na parte de lá do nosso ao que lugar bacana aqui jaraguá pessoal desemprego panela vazia revolta na periferia olha que parece um pouquinho o fio de janeiro tá vendo me lembro um pouquinho ao tanto de casar em um antigo que massa e aqui em maçã precisa ter alguma rincha com a blasquem tá vendo assassina salve punk todo ser humano e sona ser rico uma verriz que esquece de ser humano vazio de tudo cheio de revolta e o povo aqui tá revoltado em um tiro de 12 na cabeça do estado anarquistas voltar revoltados em falar e caminhando aqui pessoal tamanho desse palácio aqui aqui é trapicho falou tamanho disso você é doido que diabo é isso é o palácio do governo será associação comercial que doido aqui em trapicho pessoal e tal armazém tá caixa econômica aqui e tem essa praça que tem os leão tigre e para aquela igreja ali que tem a casa de passagem são vicente de paula tá vendo ali é o pessoal que tá de passagem aqui pode dormir acho que funciona só que doido ali tá a casa de passagem de paula onde abrigo moradores de rua tem umas onças aqui e aqui a prefeitura de maceió e tem um imóvel lá no canto eu vou ver que que é que tá a câmera bateria e aqui fica missa museu da imagem do som e alagoas então esse parque de aragua que é bem bem cultural interessante tem um galpão gigante aqui tomar que seja um shopping o gabin sentar e carregar esse celular e olha que doido mercado das artes que doideira vou lá conhecer né e olha aí pessoal que eu acabei de ver o frebus veio conhecer o jaraguá e o centro é muito histórico eu não sei se ele sai daqui como funciona ou tá voltando sei lá lutar para alguém para o motorista quem será que é o responsável e lá se vai pessoal e ele sai de uma praia que fica uns três quilômetros daqui e traz pessoal aqui para o mercado azar 31 depois leva de volta talvez eles voltem mas pode não ter vaga poderia ir com ônibus ficar lá e depois voltar de a pé já andei três quilômetros com preguiça então não vou não quem sabe amanhã eu faço isso daí ó das 15 às 20 horas gratuito interessante hein e aqui é tem barzinho boteco e bastante artesanato aqui de alagoas os bonequinhos essas coisas tá vendo que é um pouquinho do mercado pessoal bem decoradinho tá vendo já tá caindo à noite muitas lojinhas ó é muito 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 massa 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 olha que decoração linda só estou aqui só estou aqui carregando celular arrumei um rosto por 80 reais duas diárias vou ficar dois dias no rosto melhor né eu consigo amanhã já era conteúdo para vocês novamente e também eu faço umas praias algumas coisas sendo de ônibus de trem beleza então daqui a mais um pouco posto e caminhando para o rosto pessoal olha aqui ó aqui a estação jaraguá é o ponto final ó que doideira então aqui acaba estação jaraguá bora para o hostel pessoal já tá caindo a noite deixa eu dar um feedback para você nosso quebrado 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 hoje andei hoje eu andei passei a noite inteira viajando de ônibus dormi pouco acordei cedo nem acordei né já rodei mas sou todinho para vocês e daí não teve jeito acabei ficando no rosto eu vou passar a noite no rosto um preço bom deu 42 a diária cada um ficar dois dias aqui ficar de hoje para amanhã amanhã e para depois eu vou pegar um papelzinho vou anotar todos vocês daí no próximo episódio possivelmente quero mostrar as praias fazer uma outra correria conhecer ou vamos conhecer os meios de transporte se dá para fazer o cartão andar de trem e andar de ônibus quem sabe a gente não pega um microondas e vai para alguma praia mais deserta beleza e olha o que tem na parede aqui do hostel tem todas as principais praias de alagoas olha amanhã vou pegar um papelzinho vou anotar todas elas pois eu quero conhecer cada uma delas antes de sair de alagoas então é isso pessoal se você curtiu esse vídeo deixa o like não esquece de compartilhar o seu vídeo com os amigos quer vim para alagoas ai ai cansei hoje e se você quiser ajudar o programa de viajar mais e mais para vocês que agora é interessante em alagoas pernambuco paraíba regula do norte ceará manau para e assim vai ter passeio de barco você é muito irado queria dar uma ajuda aqui no pixel deixa anotada aqui qualquer ajuda bem-vinda nossa cara de sono então fui até amanhã e continuamos sem a gopro e virando nos 30 para gravar com o celular